Chuazeiros, tudo bem com vocês? Mais um Top 10 Curiosidades NBA e hoje, Kyrie Irving. E antes de começar esse vídeo, eu já quero aqui, ó, vocês já sigam as nossas redes sociais aqui, ó, segue a minha, da Gabi, do Gui, da Carol, do Chuá, porque assim que bater as metas, você pode ganhar essa camiseta maravilhosa aqui, desse cara maravilhoso, está autografada por James Harden. E o segundo recadinho maravilhoso é já deixa seu like e fortalece demais, ó, muita gente pediu o Kyrie Irving, estou trazendo o Kyrie Irving exclusivamente pra vocês. Bora pro vídeo! Kyrie Andrew Irving, nasceu em 23 do 3 de 1992, 1 metro e 88, esse cara maravilhoso do crossover, lindo. Este cara é sensacional, se você não conhece Kyrie Irving, vai aqui, ó, nessa abinha de busca do YouTube e digita Mixtape Kyrie Irving e aproveite, que cara sensacional. Curiosidade número 1, ele não é americano, exatamente. O papai de Kyrie Irving também era jogador de basquete e ele jogava na Austrália no Ballin Boomers. E por isso, Kyrie Irving nasceu em Melbourne, na Austrália. Quando ele tinha 2 anos de idade, eles retornaram para os Estados Unidos e atualmente ele tem dupla cidadania. E o papai dele também é americano. Curiosidade número 2, os guerreiros Wasabi. Se você não tem ideia quem são os guerreiros Wasabi, eu também não tinha ideia nenhuma. Kyrie Irving fez uma participação nesta que é uma série da Disney e ele nada mais contracenou como ele mesmo. Então assiste aí, eu acho muito bom esse trecho, então eu acho que vale a pena você assistir demais. Curiosidade número 3, quase jogou pela seleção australiana. Olha só que coisa maravilhosa, ele quase deixou de jogar pela seleção americana. Um pouco antes de começar as Olimpíadas de 2012, ele foi sondado agressivamente pelo Brett Brown, que foi um cara que treinou o papai de Kyrie Irving na época que ele jogava na Austrália. Só que o Kyrie Irving depois contou que teria sido um enorme prazer para ele jogar com o Bogut na época, com o Perry Mills. Não dava para ele recusar a seleção americana. Só que ele disse que ele tem muita vontade de fazer algo pelo basquete australiano. Ele continuou, obviamente, jogando na seleção americana e ele tem uma porrada de medalha que a gente já sabe. Curiosidade número 4, comida preferida. Sabe aquela comida que você fala, nossa, se tem uma coisa que eu tenho vontade de comer, que você pode me dar a qualquer hora do dia, qualquer dia que eu vou comer demais porque eu amo essa comida. Essa comida para o Kyrie Irving é o mac and cheese. O que é o mac and cheese, Bruno? Eu não tenho ideia. É o macarrão com queijo. Um macarrão com queijo, que é muito comum lá nos Estados Unidos. E ele gosta tanto do mac and cheese que um dos tênis dele levou este nome. Curiosidade número 5, ele treinava com saco plástico. Como assim, Bruno, ele treinava com saco plástico? É simples. Ele colocava as bolas dentro de um saco plástico, amarrava e batia a bola no chão. O plástico, ele reduz a sensação e altera a rota quando ele bate no chão. Isso faz com que ele force mais para ter melhor condução da bola e consiga driblar com mais facilidade. Por isso que ele é o mestre do crossover, porque ele treina muito. Curiosidade número 6, terra plana. Em fevereiro de 2017, o Kyrie Irving estava sendo entrevistado em um podcast e ele afirmou que ele achava que a terra era plana. Isso gerou uma repercussão tão grande que os professores estavam reclamando e falando que informações como essa só faziam com que os alunos acreditassem. Só porque o Kyrie Irving disse, eles nem iriam pesquisar e não faziam nada. Então o Kyrie Irving disse, eu acredito. Então o Kyrie Irving foi lá e falou, olha, acho que eu tenho que tomar um pouco cuidado com o que eu falo. Curiosidade número 7, desculpas para Lebron. Kyrie Irving teve um momento maravilhoso com o Lebron James no Cleveland Cavaliers. Foi campeão naquela virada épica de 3x1 para 4x3. Se você nunca assistiu isso, vai aqui na barrinha, digita e assiste que é maravilhoso. Só que esse Kyrie Irving achou que ele deveria ser o líder de algum time. E jogar com o Lebron nunca deixaria ele ter essa oportunidade, porque o Lebron James é onde ele pisa, ele é o cara que comanda a franquia. O que ele fez então? Saiu e foi jogar no Boston Celtics. No Boston ele viu que ser líder não é tão simples assim, você não precisa ser só bom de bola. Você precisa criar toda uma conduta no time inteiro. Então todo time tem que confiar na sua palavra e você tem que cumprir com aquilo que você promete. Ou seja, você fala assim, eu estou aqui para mandar no time e vou fazer a gente chegar onde a gente quiser. Então você tem que fazer isso, porque senão o time não vai confiar em você. Depois de um tempo o Boston não via bem e ele foi e assumiu a público que ele ligou para o Lebron para pedir umas dicas e para pedir desculpa. Porque ele saiu meio tretado com o Lebron naquela época, porque o Lebron queria ele no seu time. Porque ele é um cara excelente, sabia trabalhar em conjunto com o Lebron e com certeza ainda poderia dar muitos títulos com os dois juntos. Só que não foi isso que aconteceu, o Kyrie Irving viu que a vida não é tão simples assim e ligou para o papai Lebron e falou Me desculpa, te espero no próximo time. Los Angeles Lakers? Ah, estou indo. Mentira, não sabemos de nada, nunca teve essa história de Los Angeles Lakers. Curiosidade número 8, Family Guy. Kyrie Irving é um cara que adora aparecer ou em desenho ou em seriado. Ele gosta de atuar, ele gosta de outras coisas que eu vou falar, ele gosta do mundo artístico. E ele atuou no Family Guy, ele emprestou a sua voz, mas não para ser um jogador de basquete, sim para fazer Vernon. No episódio Big Trouble e Little Quai Hog, se você não sabe o que é Family Guy, é aqui no Brasil reconhecido como uma família da pesada. Eu vou colocar aqui um trechinho para você ver a participação dele. Curiosidade número 9, Uncle Drew. Essa é a maior referência de Kyrie Irving. Quem conhece ele, quem já viu um comercial da Pepsi, de um senhorzinho batendo bola e você não sabia quem era, Kyrie Irving é este cara. Este comercial ficou muito famoso, vou fazer um resumo para quem não conhece a história. Era um senhorzinho que chegava para jogar um racha, só que quando ele pegava a bola ele não conseguia bater, ele perdia, falhava, arremessava tudo errado. Depois que passavam cinco minutinhos, ele falava assim, agora vou mostrar que eu sou um cara sensacional. E aí começava a enterrar, mandava o crossover rapidão, derrubava os caras, fazia tudo maravilhoso e no final mostrava que esse senhorzinho, nada mais nada menos, era Kyrie Irving maquiado. E a série foi tão legal e ficou tão bom que eles fizeram um filme, que é o filme Uncle Drew ou conhecido como Tio Drew. E nesse filme quem participou com ele foi o Reggie Miller, Shaquille O'Neal, Chris Webber, Nate Robson e a Liza Leslie. Então foi demais, se você não assistiu a esse filme, confere que é muito legal, só para ver todo mundo vestido de velhinho jogando muito. Curiosidade número 10, músico. O cara tem filme, o cara participou do Family Guy, participou de série na Disney Channel. E além de tudo isso, ele é músico, ele toca saxofone, ele sabe cantar, ele sabe dançar e tem uma música dele que toca no filme, que eu acabei de falar, que é o filme do Uncle Drew, que eu vou deixar aqui. Olha que música da hora. Este foi o Top 10 Curiosidades, Kyrie Irving. Se você curtiu, já deixa seu like, compartilha para o seu amigo que é fanzaço de Kyrie Irving. Comenta se você quer ver o seu jogador favorito, comenta aqui que os mais votados vão aparecer nos próximos vídeos. Um beijo, até o próximo programa, tchau!